Vamos à primeira questão, pode colocar aí na tela pra gente. A primeira questão diz o seguinte, a menopausa causa diminuição da libido? Sim. Infelizmente a menopausa... Isso não é um mito, é uma verdade. Isso é uma verdade sim, porque as mudanças hormonais, esse declínio dos hormônios, o que acontece? Nós nascemos com uma chamada que conta hormonal é finita, porque o nosso ovário de toda mulher, isso é pra 100% das mulheres, nós nascemos, eu até gosto de fazer essa analogia, com 500 mil reais na nossa conta corrente ovariana. E nós vamos consumindo ano após ano. E quando chega na menopausa, esses ovários programados pra produzir hormônios, deixam de produzir. E algumas mulheres ainda produzem numa menor quantidade. E falando de libido, que tá relacionado principalmente ao hormônio testosterona, algumas mulheres compensam, porque tem uma outra glândula que fica aqui chamada adrenal, em cima do rim, que ninguém fala muito dessa pequena glândula, que é a glândula do estresse, que produz testosterona. Por que algumas mulheres compensam? Porque pode ter uma produção de testosterona via uma outra glândula que não ovário. 50% do ovário, 50% dessa glândula chamada adrenal. Então a menopausa vem, causa diminuição de testosterona, um outro hormônio também envolvido é o estrogênio. Esses dois hormônios juntos impactam, levando à diminuição da libido de forma direta ou indireta. Por que indireta? Se cura vaginal, não lubrifica mais, a mulher tá cansada, a mulher não... Machuca pra ter relação, né? A mulher não dorme. Então essa série de fatores de forma direta, por diminuição do hormônio ou indireta, como consequência de outros sintomas da menopausa, fazem com que a mulher tenha redução da libido. E isso impacta muito no casamento. Essa é a minha grande preocupação, porque é mais do que um sintoma. É o impacto disso na vida da mulher, na vida do casal, na vida da sociedade. E é nesse momento que muitas mulheres, recomendadas por seu médico, fazem a reposição hormonal, que também é um grande tabu, né? Porque muita gente diz que não, tem que fazer mesmo pra você ter uma qualidade de vida melhor, salvar seu casamento, como você citou e tantas outras coisas. Outros dizem, não, mas podem desencadear fatores como câncer de mama, quer dizer, ainda mesmo em épocas, né, que a gente está em épocas tão avançadas, ainda existe muito comentário de mito e verdade também em cima da reposição. Existe. Falando de reposição hormonal, se você tem o que nós chamamos de menopausa sintomática, a menopausa, eu já fiz um vídeo de 76 sintomas. Então, eu falo, nossa, então eu vou pegando uma lista, eu falando, expressa, pode expressar muito mais do que 76 sintomas. Mas sim, pensa uma mulher com calorão. O que é um calorão? É uma onda de calor que você pode ter várias vezes ao dia, à noite, durante o dia. Nós podemos estar aqui, eu posso ter com calorão, não ia conseguir conversar. Ou seja, quantas coisas você deixa de fazer por um calorão. Vida social, né? Você não dorme, você está fadigada, isso faz você levar a um hábito de comer mais carboidrato, de engordar. Eu falo que é um ciclo da ruína, que se alguém não der um stop e não te ajudar, não ajudar a mulher nessa fase, sem dúvida, as consequências são deletérias para ela. Então, a reposição hormonal para a mulher sintomática te traz de volta à vida.